Muito bem, a gente segue por aqui com o Minuto Bom Dia, o telejornal que traz mais informações pra você ao meio-dia aqui da região do Alto Uruguai, hein? Bom, agora a gente vai falar das informações da Brigada Militar aí, o boletim de ocorrência com a Ragnara Zago, que tá ao vivo com a gente em algum lugar aqui de Erechim. Vamos falar com ela agora. Ragnara, você já está nos ouvindo aí? Muito boa tarde pra você. Quais são as informações da polícia? Boa tarde, Leandro. Boa tarde pra quem está acompanhando o Minuto Bom Dia desta sexta-feira. Um ótimo dia pra você. E a gente tem aqui as ocorrências da Brigada Militar da quinta-feira. Então, por volta das cinco da manhã, um veículo foi localizado em uma rua do bairro Progresso de Erechim, um veículo que a Polícia Militar, que é a Brigada Militar, pesquisou no sistema e era um veículo furtado. Então, o veículo foi recuperado e foi encaminhado à delegacia de polícia pra, posteriormente, ser devolvido ao dono. Outra ocorrência que aconteceu ontem à tarde, por volta das 13h20, uma guarnição da Brigada Militar se deslocou até a rua Alemanha de Erechim, onde havia um acidente entre um automóvel Gol e uma motocicleta. O cara do automóvel não sofreu lesões, mas a moça que estava na motocicleta, sim, foi encaminhada ao Hospital Santa Terezinha. Lesões leves, mas passa bem. Foi feito o teste pra ver se alguém estava embriagado e deu negativo os dois, tudo normal, foi um acidente mesmo de trânsito. Outro acidente de trânsito que aconteceu ontem, também por volta das 13h30, mas na rua Amintas Maciel, também entre um automóvel, um automóvel e uma motocicleta, um cruz e uma Yamaha, que também ocorreu lesões leves com o motociclista, onde o corpo de bombeiros mesmo atendeu no local e, posteriormente, já foi liberado. Também um cumprimento de mandado de prisão, foi efetuada uma denúncia em que a polícia se deslocou até a cidade de Carlos Gomes, entre Carlos Gomes e Viadutos, e localizou um homem de 52 anos que tinha mandado de prisão, foi encaminhado para o presídio de Viadutos e, posteriormente, trazido aqui para a cidade de Erechim. Essas, então, são as ocorrências da Brigada Militar da quinta-feira, sendo que a Brigada orienta também que, ao sair sozinho à noite, procure sempre ficar no centro da calçada e na direção contrária dos veículos. Uma ótima sexta-feira, Ragnar Azago, para o Minuto Bom Dia. Muito bem, muito obrigado, Ragnar, obrigado pelas informações. A gente segue por aqui com o Minuto Bom Dia e quanta ocorrência da polícia hoje aí. Parabéns e a Brigada Militar aí, sempre atendendo a nossa comunidade.